E fala galera do Hipertutoriais, hoje eu trouxe um vídeo mostrando como você fazer uma cobrança parcelada sem ter uma maquininha de cartão. Bom, eu vou usar um aplicativo aqui, mas existem vários outros aplicativos de bancos digitais que fazem a mesma coisa. Eu vou usar o aplicativo do Mercado Pago, que é do Mercado Livre. O Mercado Pago é basicamente um banco digital, um banco virtual. É o meio de pagamento mais usado no Mercado Livre. E é através do Mercado Pago que eu vou mostrar como fazer isso. Eu estou aqui logado então na minha conta do Mercado Pago. Você precisa ter uma conta do Mercado Pago. Você cria sua conta rapidamente aí. E a opção que eu vou usar do Mercado Pago é a opção de cobrar com link. Ela está logo aqui na página inicial. E eu vou usar essa opção aqui, cobrar com link. Tem uma cobrança ali já, eu vou colocar aqui para criar uma nova cobrança. E aí você digita um nome. Isso aqui é para organização pessoal, é para aparecer no teu Mercado Pago aí, sobre que cobrança que foi essa. A pessoa que vai receber o link de cobrança vai receber esse nome que você colocar aqui agora. Eu vou colocar, sei lá, sorvete que você ia me pagar. Eu vou clicar aqui então em continuar. E aqui você coloca o valor, certo? Você poderia colocar 50 reais, 5 mil reais, 50 mil reais. Eu vou colocar 5 reais. E vou clicar aqui em continuar. Ele dá a opção de você colocar uma foto junto no link da cobrança. Se fosse por exemplo um produto que você estivesse vendendo para a pessoa. Aí você mandava o link da cobrança já com a foto do produto. Mas eu vou colocar aqui para criar o link sem a foto. E pronto, o link está criado. Você pode copiar ele. Pode compartilhar no Facebook, no WhatsApp. Eu vou compartilhar no WhatsApp. E pronto, o link está enviado para a pessoa. Agora eu vou ali no outro celular abrir esse link como se eu fosse a pessoa visualizando essa cobrança. Pessoal, então eu estou aqui agora no outro celular. No celular que recebeu o link de cobrança. Lembrando então, igual eu já falei. Esse mercado pago é como se fosse um banco digital. Só que para você fazer essa cobrança, a pessoa tem que ter também uma conta no mercado pago. Então você pode combinar aí com a pessoa. Se você vai fazer uma cobrança, fala para a pessoa. Fala, ó. Eu sei gerar um link de pagamento de cobrança pelo mercado pago. Então eu gostaria que você criasse uma conta no mercado pago para conseguir me pagar através desse link. Ou então, esse mesmo vídeo tutorial serve para qualquer outro banco digital que ofereça aí cobrança através de link. Mas vamos dar continuidade então aqui no nosso vídeo. Eu gerei aqui o link de cobrança com o nome, com o valor e mandei pelo WhatsApp. Aí eu vim aqui no outro celular. E eu vou clicar aqui e ele vai abrir através do meu mercado pago. Olha só, ele aparece já no mercado pago o nome que eu havia colocado lá. Sorvete que você ia me pagar. E o valor total a pagar. Está aqui R$5. Aqui ele vai mostrar os cartões de crédito que a pessoa tem cadastrada no mercado pago. Eu vou deixar aqui nesse cartão mesmo. Mas e se eu quisesse cadastrar um outro cartão de crédito? É só eu ir deslizando para a direita aqui, deslizando para a esquerda. Até chegar nessa opção, adicionar um novo cartão. Aqui você iria inserir o nome, número do cartão e ia cadastrar um novo cartão de crédito. Mas voltando então no cartão que eu escolhi para pagar. Você clica nele e clica em pagar. Aí ele vai pedir o seu PIN, a sua senha eletrônica do mercado pago. E pronto, ele dá o aviso aqui que o pagamento foi aprovado, foi realizado. Vocês puderam ver aqui agora há pouco que só tinha pagamento em uma vez, uma vez de R$5. Porque o valor era pequeno. Mas se fosse um valor maior, R$50, R$500, ia ter aqui mais vezes para pagar. Uma vez, duas vezes, três vezes. Dependendo do valor, até dez vezes. Beleza então? Então, dentro do mercado pago, é assim que funciona. Você gera um link de cobrança. E quando a pessoa vai acessar o link para te pagar, ela tem as opções de parcelar no cartão dela para te pagar parcelado. Só que você recebe o valor total de uma vez só. Você recebe o valor total de uma vez só no mesmo dia. A pessoa que vai ter que se virar para pagar as faturas do cartão dela parcelada. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha sido útil. Se gostou, deixa um like. Se inscreva aqui no Hipertutoriais. Dê uma olhada nos outros vídeos do canal. E eu espero vocês nos próximos. Valeu!